Gente, Sérgio Rocher foi apresentado. Ele confirmou que de fato teve o interesse do Grêmio, mas que analisou, sopesou todas as coisas e disse e achou que a decisão mais certa era vir para o Internacional. E que ao desembarcar aqui, confirmou que fez a escolha certa, que era o melhor a acontecer. Viu os últimos jogos, esteve no estádio Vera Rio, gostou da torcida e gostou da estrutura. Então o próprio Sérgio Rocher confirmou que tinha a possibilidade de jogar no Grêmio, que teve a procura, que teve o interesse, mas entre o Grêmio e o Inter, ele acabou ficando com o Internacional. A escolha passou por vários fatores, entre eles, quatro ligações. Para o Carlos de Pena, que é seu amigo, para o D'Alessandro, que jogou com ele no ano passado no Nacional, com o Bruno Mendes, também ex-colega de Nacional, e com o Nico Lopes, outro velho parceiro uruguai, que jogou no Inter e jogou no Nacional. Os quatro, na verdade, né? O Carlos de Pena está aqui, o D'Alessandro nem precisa falar, Bruno Mendes e Nico Lopes. Todo mundo falou maravilhas.